Oi, aqui é a Tamiris do Resenha dos Sonhos e hoje a gente vai falar sobre O Temor do Sábio. O Temor do Sábio é o segundo livro dentro das crônicas do Matador do Rei, do Patrick Roth, que foi lançado aqui no Brasil em 2011 pela editora Arqueiro, com tradução de Vera Ribeiro. Já tem resenha do primeiro livro aqui no canal, esse ano rolou uma releitura desses dois livros que já tinham sido lançados, enquanto aguardamos ansiosamente pelo terceiro volume, ainda sem data de publicação. Por ser uma resenha de continuação, vai conter spoilers de O Nome do Vento, então se você não leu o primeiro livro, eu não recomendo que você assista. Essa foi uma releitura muito esclarecedora pra mim, porque da primeira vez que eu li, eu não levei em consideração uma série de coisas que agora me pareceram muito importantes, e não necessariamente como aspectos na história, mas como a forma como o Patrick Rothfuss desenvolve certas coisas. Ainda assim, foi uma leitura super agradável, eu me sinto muito bem caminhando por esse mundo, acompanhando esse personagem, mas eu confesso pra vocês que eu também repensei muitas coisas, e é muito engraçado quando isso acontece, principalmente quando é uma história que eu gosto tanto como é essa. A gente não teve um fim, fim, um Nome do Vento, a gente teve uma pausa, porque a proposta toda aqui é que ele conte em cada um dos livros um dia de contação de histórias do Kivolt pro cronista, e a gente teve então uma pausa do Kivolt dizendo, não é só, já contei demais, agora vamos todo mundo dormir, amanhã eu conto mais pra você sobre Hombrosa, sobre a Feluriana, sobre não sei o que, então ele dá uns spoilerzinhos, manda a gente esperar pelo próximo livro, com mais um prólogo que se alinha com o Silêncio em Três Partes. Então a gente vai seguir acompanhando, e eu sei que esse é um livro que, assim como pra muita gente, é um elisir de uma bela escrita e uma história bem construída, pra outros também é um tormento por se desviar do caminho mais óbvio que o Kivolt estava passando. A gente vai ter uma pequena parte aqui dele no começo, na universidade ainda, mas a gente vai ter um Kivolt aqui que também vai explorar mais o mundo ao seu redor, que vai tirar um tempo dessa universidade pra viver outras aventuras, e finalmente começar a construir realmente as lendas que permeiam ele quando a gente conhece ele, quando ele já tá lá na pousada, no marco do percurso, a gente vai ver a construção de várias desses mitos, várias dessas lendas nesse livro. Tem uma coisa muito particular aqui, que eu acho interessante, que é o seguinte, O Patrick Rochefuss, desde o primeiro livro, ele é bem seletivo em que histórias ele vai focar a energia dele, e em quais não. E a gente já começa esse livro com uma situação que é muito engraçada, porque o Kivolt, ele é acusado de uma coisa específica, de bruxaria, e parará, e todo um rolê ali, e o autor passa muito breve sobre isso, e é um fato que marca a história do personagem como um todo, dentro da história geral dele, dentro do mito dele, né? E aí o Kivolt e o cronista tem um papo, tipo assim, Ah, você já sabe essa história? Você sabe como o julgamento aconteceu? Aí o cronista diz, sim, você aprendeu a língua em não sei quanto tempo, e foi lá e se defendeu sozinho, barará, sim, foi isso que aconteceu. Vamos pra próxima história. Eu acho muito engraçado, porque eu vejo muita gente reclamando disso, ao mesmo tempo em que reclama, que ele passa muito tempo contando certas histórias. Eu acho que o autor faz isso extremamente de propósito, exatamente pra que coisas que pareçam super interessantes, ele escolha não contar, enquanto outras coisas ele se demora mais tempo. E talvez se ele se demorasse mais tempo nessas histórias que a gente quer ouvir, não vai ouvir porque ele passou brevemente, a gente também acharia chato. Então tudo é uma forma de despertar curiosidade, de instigar o leitor a querer saber mais sobre esse personagem, de coisas que ele pode trabalhar mais pra frente num outro momento, num livro mais curto, né? Num conto, algo assim. Então ele deixa essas brechas. E eu acho que ele brinca, sim, com o leitor nesse sentido, de ó, eu não vou explicar isso aqui, parece super interessante essa história, eu não vou explicar porque eu não quero contar essa história agora, eu quero deixar pra contar depois. Enquanto essa outra história, que se ela fosse instigada da mesma forma, ela também parecia super interessante, e eu vou contar em 200 páginas, você vai achar o porre, porque em 200 páginas talvez ela não fique tão interessante quanto em uma linha, como foi essa que eu instiguei você. Eu acho que isso é tipo um estilo do autor, e é algo pra se levar em consideração na hora de ressaltar essas coisas também. Parece que é muito um jogo. Levando em consideração esse aspecto de jogo, uma das coisas que eu me manifestei em O Nome do Vento foi que eu não tinha me dado por conta, da primeira vez que eu li o livro, o quanto que Volt não era um narrador confiável. Ele está ali contando a história que ele quer contar, a versão dos fatos que ele quer que a gente saiba. Isso envolve ele se exaltar em momentos em que ele gostaria de se exaltar, e ele se fazer de coitadinho em momentos em que ele quer que a gente pense que ele é coitadinho. A questão toda é que essa história não é uma verdade, é uma história, e o personagem escolhe os momentos em que ele quer enfeitar, e os momentos em que ele não quer enfeitar. Isso por si só faz dele um personagem egocêntrico. Isso por si só faz dele um personagem narcisista. Mas não é essa imagem que ele quer passar enquanto ele conta a história. Ele quer passar a história de um garoto injustiçado, perdeu pai e mãe, que é um coitadinho, que tem que lutar e parará. E ele nos deixa essa deixa toda vez que ele diz que ele precisa encarnar um personagem pra viver aquilo, porque ele sabe que ele tem que se comportar de formas diferentes, com pessoas diferentes. Então, assim, eu não acho que o autor quer enganar o leitor. Muito pelo contrário, ele executa uma mágica tão bem feita, uma escrita tão bem trabalhada, que ele convenha-se todo mundo que o Kivolt é um grande herói, que o Kivolt é um coitadinho, que o Kivolt merece todo o amor do mundo. Quando, na verdade, o Kivolt é um personagem cheio de falhas, é um personagem muito ambíguo, é um personagem que erra muito, e que tem posturas muito controversas, em momentos muito controversos. E a gente tem vários exemplos desse livro. E aí você vai me perguntar, Tamiris, então o que aconteceu? Seu amor se quebrou por esse personagem? Não. Quanto mais eu descubro sobre ele, mais eu gosto dele, exatamente por ver o quanto ele tem camadas, o quanto ele pode ser trabalhado, o quanto tem tanta coisa sobre ele que eu não sei. Eu acho tão triste quando a gente pega um personagem, que você consegue ler ele do começo ao fim, porque a vida dele é trabalhada em um, dois, três pontos. Sendo que esses pontos são sempre os pontos finais dos livros, sabe? São sempre os confrontos que ele vai viver. É sempre o pico, ele descobre que ele é um grande herói, ele sai numa grande jornada, ele tem um grande combate. Você é tão pobre, sabe? E você ter um personagem como o que o Patrick Rodfuss constrói aqui, que conduz uma cadeia de idas e vindas, que ele vai, volta, ele faz uma coisa super boba, ter um grande desenvolvimento, ele faz uma coisa que tem um grande desenvolvimento, parecer uma coisa tão boba, é algo muito peculiar da escrita desse autor, e dessa brincadeira, desse jogo que ele tá fazendo com os leitores dele. Então, eu particularmente passo a admirar mais o personagem, e o próprio autor vendo ele fazer isso, do que deixo de desgostar do personagem. Por mais que eu não olhe mais, porque volte com os mesmos olhos, eu enxergue mais nele esse menino tão doce, que eu imaginei da primeira vez. Eu ainda acho que, às vezes, ele é um pouco ingênuo, eu ainda acho que, às vezes, ele não tem conhecimento de tudo, mas o garoto que tá lá atrás, não aquele que tá contando a história, porque o que tá contando a história já tá calejado da vida, ele já aprendeu todas essas coisas, e já sabe muito bem a história que ele quer contar. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer com isso. Eu acho que esse é um fator muito importante, e muito particular dessa história, porque eu nunca me confrontei com uma outra história, onde o personagem principal pudesse ter todo esse poder, em cima da história, e em cima do leitor que tá interpretando essa história. E a forma como você vai interpretar esse personagem, depende muito do duelo de ligação que você vai fazer com ele. E aí, o que a gente vai ter aqui? Vamos ter o personagem, então, saindo da universidade. No período da universidade, tem um highlight que eu acho super importante, que são as aulas do Elodin, que parecem não fazer nenhum sentido, são a coisa com o maior sentido, eu acho, desse livro. E esse sentimento de descontentamento, que esses alunos sentem, que o próprio Kivolt sente, é um reflexo disso também, sabe? Dessa insatisfação, e é não ter as respostas na hora certa, sabe? Que não é ter as respostas na hora, que você quer ter as respostas. E aí, a gente tem o grande quebra aqui, que é depois do julgamento, né? Toda aquela história de que vai ter a nova taxa, por ele ter, né, feito aquele rebuliço todo, vai ser muito caro, e aí ele é aconselhado a deixar a universidade por um tempo, pra ir vivendo as novas aventuras, tentar achar alguém pra apoiar ele, porque ele ainda não tem ali um patrono, pra ajudar ele na questão da música. E aí ele vai sair numa jornada. Nessa jornada, ele vai parar com o Mayer. Esse cara, é um cara muito interessante, porque ele, assim, ele não deve nada pro Kivolt, basicamente. O Kivolt é um cara que mandaram ali, que disseram pra ele que a terceira vintia, é um ninguém. E ele é um cara poderoso, ele não tem por que tá pagando muito pau. E o Kivolt vai ter que provar o seu valor ali, de formas diversas, né. Sendo que a principal dele, seria que ele ajudasse a conquistar uma dama, que esse cara quer. Só que ele vai ver que tem muito mais acontecendo. E quanto mais ele se envolve nisso, o mais problema ele cria pra ele. Porque esse cara que é poderoso, também, vai ficando em dívida com o Kivolt, pelas coisas que ele vai fazendo. E quanto mais dívida ele cria, mais esse cara não se sente grato. Ele se sente se colocando numa enrascada. Então ele fica colocando, a todo momento, o Kivolt aprova, pra que ele erre, pra que ele cometa algo, pra que ele possa abrir mão de ter que cumprir com as obrigações dele. E é muito interessante, porque isso vai colocar o personagem numa outra jornada, que tem a ver com o fato dele ficar meio mercenário ali, dele aprender a lutar, realmente, que era algo que ele não sabia, porque ele viveu nas ruas, ele tava lá todo alquimista, música, blá blá blá, mas lutar, realmente, mano a mano, corpo a corpo, não era algo que fazia parte da vida dele. É que ele vai ter um momento onde a gente vai ver isso acontecer. E tudo isso é muito enfeitado pelo fato de que ele aprende as coisas muito rápido, de que ele consegue fazer coisas que ninguém nunca fez, e tudo isso faz parte do enfeite das lendas, né? Na primeira vez, isso não foi o que me incomodou. Hoje eu sempre reclamo quando o personagem é o mais fodão, ele sempre aprende as coisas mais rápido, é tudo muito mais fácil. Mas eu tendo feito essa minha leitura anterior, de perceber o que o autor quer fazer aqui com esse personagem, eu entendo que faz, tudo faz parte do jogo, sabe? É ele contando a versão da história e deixando que as outras pessoas acrescentem as particularidades e enfeitando ele ainda mais dentro dessa trama, sabe? Então não me incomoda mais isso, não porque eu acredito que ele seja o mais foda dentro dessa trama, mas porque eu acho que faz parte que se eu tô lendo essa história, eu também tô jogando esse jogo, sabe? Eu também tô deixando o autor me levar e me conduzir. Só espero que o final seja realmente incrível quanto todo esse caminho que ele tá querendo que eu acredite que está sendo incrível, né? Porque tem isso também, né? O encantamento de você fazer o leitor acreditar no quanto aquilo é genial e no quanto aquilo é épico, mesmo que não necessariamente seja. E a gente também tem aqui uma das coisas que mais me incomodou na minha primeira leitura, que é o período que ele passa com a Feluriana. Eu sempre critiquei isso por diversos aspectos, eu sempre achei uma parte muito off do livro. Nessa releitura, eu entendi muito mais coisas aqui e eu refleti muito mais coisas aqui. A Feluriana, ela é uma deusa não do amor, mas muito mais de prazeres ali. Ela enfeitiça homens, ela abusa desses homens e ela os enlouquece a ponto de que eles nunca voltam mais vivos ou sãos pra casa. E o que volta, eu acho que dá os pulos dele ali nesse rolê é também onde ele vai ter experiências ali que ele nunca teve, parará. Tem um aspecto muito importante com relação a essa personagem que tinha me incomodado da primeira vez que eu li, mas que é só depois que você realmente problematiza coisas que você passa a enxergar um pouco além da superfície que ficou mais claro pra mim. E aí, depois que eu terminei de ler, que eu tava ainda mais incomodada porque essas coisas voltaram pra mim. Eu fui ler alguns textos na internet, algumas análises sobre esse livro que foram feitas de forma até mais científica dentro de trabalhos acadêmicos e tal. E eu encontrei esse questionamento que tem a ver o quanto essa personagem, na verdade, ela trabalha uma questão de estupro, mas porque tá colocado de uma forma de ela ser alguém que causa isso nos homens. Fica disfarçado, disfarçado, mas na verdade é porque ela causa um entorpecimento, a pessoa não tá em sã condição quando o ato acontece. Tem toda uma subcamada em cima desse livro. Como reflexo disso, e como uma análise geral que eu fiz aqui também, depois que eu terminei esse livro, que enfim, ia me incomodando desde o primeiro volume, mas eu tinha deixado de lado porque o fator amoroso dentro do nome do vento é muito voltado pra Dena. É a Dena, é a Dena, é a Dena, eu não gosto muito da personagem, aquela coisa toda. Só que quando eu terminei esse livro e pelo fato de eu ser mulher, ler fantasia e analisar muito mais a presença feminina dentro dos livros, eu também me dei por conta de uma coisa que me deixou um pouco chateada, que foi muito do motivo pelo qual eu reduzi um pouco a nota desse livro, não foi muita coisa, eu tirei meia estrela, uma estrela, porque eu percebi que o autor gosta de colocar todas as mulheres flutuando ao redor do que volte. E ele não desenvolve nada muito além disso. A única que recebe uma atençãozinha um pouco maior é a... Nossa, eu não vou lembrar o nome dela, mas é a colega dele que ele salva lá no primeiro livro e depois vai criar um relacionamento com o outro amigo dele. E tem uma cena muito bonita, até que é quando ela nota esse outro personagem pela primeira vez e tal, que ele fala que ele fica muito feliz de testemunhar aquele momento. É a feila. Eu gosto muito dessa cena e eu acho que é a única cena que quebra um pouco isso. E a Moula também, que não habita tanto a órbita dele, mas que ele sempre trata com um certo desleixo, assim. E todas as outras mulheres são posicionadas ao redor dele, como gostam dele, tentam ele, querem ele, parará, parará, parará. Aí a gente pode voltar de novo na reflexão de que é porque ele está contando a história e é óbvio que ele quer que todas as mulheres olhem para ele como se ele fosse, né, o bam, bam, bam. Enfim. Mas é aquela velha coisa de que existem aspectos aqui que poderiam ser melhor trabalhados para trazer uma representatividade melhor. e não digo só de mulheres porque não é um livro das grandes representatividades em outros aspectos também. Então isso é importante. E foi uma das coisas que eu também tirei um tempo para pensar fazendo essa leitura. Eu acho que a gente tem uma jornada que ela sai muito, 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 muito do padrão do primeiro livro. Isso pode incomodar muita gente, como eu falei. Eu já vi muitos comentários de que não entendem como ele vai trazer a história de volta e atar os pontos que precisam ser atados de todas as coisas que a gente sabe que ele ainda vai fazer e que ele ainda não fez. De todos os arcos que estão abertos aqui. Eu também tenho uma certa expectativa com relação a isso, mas eu acho que como no primeiro livro ele conseguiu ir de um ponto muito inicial para uma coisa muito... Já várias coisas acontecendo. Nesse livro ele também conseguiu transformar muitas coisas e eu não acho que haja tanta dificuldade nisso. Eu acho que é possível fazer esse desfecho acontecer. Agora, qual caminho ele vai seguir e qual realmente vai ser o papel que ele vai dar para o que volte no final dessa história é que para mim é a minha grande dúvida. Ele vai apresentar o que volte como um herói ou ele vai apresentar o que volte como alguém que se deu por conta de todas as mancadas que fez. Por isso ele foi se esconder lá atrás para lander as feridas. Sabe? Então eu tenho muito mais uma preocupação com o desfecho do que ele vai decidir para esse personagem. Eu realmente não queria que o desfecho do que volte fosse ele ser uma pessoa má por ser uma pessoa má que eu consigo entender como ele se tornou a pessoa que ele é pelas coisas que ele passou. Mas eu não gostaria que ele fosse uma pessoa má por ser uma pessoa má. Sabe? Por causar o mal gratuitamente. Eu gosto de ver o personagem agindo baseado nas convicções que ele tem mesmo que nem sempre as convicções que ele tem sejam as melhores convicções. Agora, ele agindo por puro instinto ou por pura maldade não é algo que me agrada e é algo que me preocupa no final. Não necessariamente preciso que esse personagem tenha um final feliz mas eu quero que ele tenha um final digno. É a história que o autor vem construindo ao longo desse período, sabe? E eu acho que esse livro ele é um livro intermediário que proporciona que a gente entenda e perceba muitas coisas sobre essa história um livro mais tradicional talvez não permitiria. E talvez é por isso que o Temor do Sábio é tão interessante e por isso que a gente tem esse frisson nessa história, sabe? Porque a visão que eu tinha do Kivolt no primeiro livro numa primeira leitura é muito diferente da visão que eu já tive dele numa releitura do primeiro livro e é milhas de distância da visão que eu tenho dele depois de ter relido Temor do Sábio de ter passado todas as impressões pra vocês Ele ainda é um personagem que eu gosto Ele ainda é um personagem que eu sou muito curiosa Toda a ingenuidade que eu tinha de crer que ele era um personagem esplêndido e que ele só iria fazer coisas boas já foi por terra há um tempo Eu sei que essa não é a história que o autor quer contar Mas que chato seria também se esse fosse um personagem perfeito porque o mundo é feito de pessoas falhas Então quanto mais esse personagem for falho mais perto da realidade ele vai estar E aí também é mais uma vez uma questão de como você vai enxergar essa história de como você vai se propor a interpretar o que está acontecendo aqui Vai ser em termos de compreensão de natureza humana ou vai ser em odiar o personagem porque ele não é o perfeito príncipezinho que você quer que ele seja Eu acho que a forma como o autor conta a história essas tramóias que ele faz essas mudanças de perspectiva tudo isso é um grande jogo com o leitor E o que ele desperta de sentimentos vai variar de como você realmente vai interpretar essa história E eu acho que isso por si só já é muito genial porque você está brincando com as emoções do seu leitor de uma forma que muitos poucos livros conseguem fazer nesse âmbito tão dúbio sabe E é assim que eu enxergo essa história hoje depois de ter feito essa releitura desses dois volumes É uma história muito dúbia com muita margem para a interpretação com muita margem para a gente ser enganado também E acho que o grande tchan dessa história está realmente nisso Eu não sei se eu consegui fazer uma resenha legal para vocês Essas foram muito mais as minhas percepções de reflexão em cima das coisas que eu senti desse livro do que realmente sobre aspectos da história o que é diferente da minha primeira análise que eu fiz que eu quis realmente ressaltar os pontos mais estratégicos da trama mesmo que quando eu resentei para gravar a minha resenha do Nome do Vento eu já tivesse todas essas percepções do Temor do Sábio eu já tivesse terminado de ler o Temor do Sábio mas eu quis fazer essas duas resenhas de formas diferentes de forma proposital porque no primeiro livro vocês conseguem sentir o meu amor por essa história nesse vídeo eu queria que você sentisse o peso dos questionamentos que eu tenho sobre esse livro sem perder todo o amor que eu tenho por ela porque eu acho extremamente importante que a gente consiga ser crítico especialmente com as coisas que a gente ama com as histórias que a gente gosta e com as coisas da vida real também então eu quis fazer esse paralelo uma resenha ser super positiva ser super pró livro e ressaltando todas as coisas primorosas da história enquanto essa eu trouxesse algo um pouco mais baixastral mais sombrio e mais pesado sobre o que eu estava interpretando porque eu acho que essa trama que ainda falta um pedaço muito significativo ela tem muito dessas duas coisas sabe criar uma relação que às vezes está numa balança e a balança vai pender um pouco mais para um lado para o outro vou dizer mais uma vez aí vai depender do peso que você vai dar para as coisas da importância que você vai dar para as coisas e da interpretação que você vai dar para aquilo que está acontecendo porque muito raramente o que está escrito ali é tal qual é para ser interpretado tem sempre uma coisinha atrás tem sempre uma faísca ali que vai levar alguma coisa que vai combinar com outra coisa que vai refletir em outra coisa e eu espero que eu tenha cumprido de certa forma o meu propósito aqui ao vir conversar um pouquinho com vocês sobre o temor do sábio e as minhas impressões gerais sobre essa história claro que se você não assistiu o primeiro vídeo recomendo que você vá assistir que você vai ver que distoa bastante um tom do outro e vai entender melhor o que eu quis fazer aqui com essa review de temor do sábio e aí assim eu acho que ele demora contando muito certas partes acho acho que às vezes é fácil demais algumas coisas acontecerem acho acho que eu queria às vezes ouvir histórias que ele deixou passar que ele instigou a faísca ali a curiosidade mas eu também acho que isso tudo tem um propósito e eu também quero descobrir no final dessa trama que não foi por preguiça que o Patrick Rothfuss fez as escolhas que ele fez não foi por descaso essa é a obra dele é a grande obra dele é a obra dele e é baseado nisso que eu espero que o ato final mantenha essa situação e que vá trazer esses esclarecimentos que são tão merecidos pra gente que tá aguardando então me conta aqui embaixo nos comentários quais são as suas impressões sobre o temor do sábio sobre o que você achou sobre essa história como você se sente com relação a essa narrativa e esse personagem não esquece de deixar o seu joinha nesse vídeo que é super 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 importante de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau